Vida de compras tão sertão É um brincajão tão vital É minha casa e meu perdão Amor essas frutas, esse coração Amor de bebê e a vez que eu venho camará Amor de bebê e a vez que eu venho camará Amor de bebê e a vez que eu venho camará E aí vai acontecer que isso é muito interessante Então, vamos pegar a carne e fruto E agora vai acontecer um brinca Que você precisa de participar em nossa concertação Então, eu vou repetir um brinca Vou repetir o brinca Música 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 Música